Agora é pra valer. Foram realizados hoje os sorteios para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2014. O evento que acontece no Rio de Janeiro é o primeiro passo para o Mundial que o Brasil vai sediar. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia. No Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff se encontrou com várias autoridades. Ela veio para acompanhar o sorteio de grupos dos países que vão disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014. Centenas de dirigentes esportivos representando seus países também vieram para acompanhar o sorteio. Entre os presentes, o rei Pelé, agora embaixador da Copa do Mundo. A presidenta Dilma, durante o discurso, destacou o crescimento econômico e social do país e que o Brasil está preparado para realizar uma grande Copa do Mundo. A presidenta Dilma, durante o discurso, destacou o crescimento econômico e social do país e que o Brasil vai estar preparado para realizar uma grande Copa do Mundo. Convido os povos do mundo inteiro a conhecer melhor o Brasil. E os brasileiros, vocês encontrarão um país muito bem preparado para realizar a Copa do Mundo. Com toda a infraestrutura necessária, com um eficiente sistema de transporte, com avançada tecnologia de comunicação e com muita segurança.